A edição 2017 do Projeto Capela passou a ser partilhada com o público no Espaço Cada Terra no passado dia 31 de março, com a inauguração da exposição que reúne trabalhos alusivos aos tapetes de flores presentes nas capelas e igrejas do Conselho do Sardual durante a Semana Santa. Os 53 projetos artísticos foram criados pelos alunos do Agrupamento de Escolas de Sardual e, à semelhança dos anos anteriores, foi selecionado um que sai do papel e se materializa em pétalas de flores durante as comemorações pascais. A vencedora deste ano foi Beatriz Serras. Nós fizemos um trabalho descrito que era sobre os símbolos da Páscoa e eu pensei na cruz, nas velas e no sol. Escrevi e depois também cozinhei e me foi à cabeça. Pensei que era um pedido difícil, consegui ganhar. E também pensei assim, ganhar, fazer o meu melhor, mudar o meu melhor, tentar. Foi muito divertido, gostei muito destas, acho que foi duas aulas, a desenhar, a pintar e a conversar no projeto que nós tivemos de fazer duas vezes. Por exemplo, os poços e depois é que fizemos o definitivo. A diretora do Agrupamento de Escolas, Ana Paula Sardinha, explicou-nos o projeto que envolveu mais de centena e meia de estudantes do quinto ao décimo segundo do ano, nesta quarta edição, e resultou no tapete que os visitantes podem encontrar na Capela do Senhor dos Remédios. Este projeto de capela já existiu no Agrupamento de Escolas há 15 anos. No entanto, era um projeto mais virado só para os professores, e os professores que desenvolviam esta componente e até a execução do tapete de flores. Há quatro anos, por aqui, começamos a estimular este projeto, a desenvolver este projeto com os alunos em contexto de sala de aula, nas disciplinas de Educação, Visual e Tecnológica. Porque consideramos que o agrupamento da escola tem desenvolvido todas as competências, não só a português, não só a matemática, mas também a criatividade, a sensibilidade estética e artística. A par disso, consideramos que esta é uma tradição única, a nível nacional, que não se deve perder muito tempo, e, portanto, temos que estimular e começar a desenvolver e a avivar esta tradição, logo nas nossas crianças mais jovens. Os estudos são sempre lançados em contexto da sala de aula, e recebem muito bem, e ficam logo um pouco entusiasmados, e a pensar qual é a forma como vão trabalhar, a desenvolver o projeto, tentar fazer uma pesquisa, o que é que já foi feito nos anos anteriores, para tentar variar sempre um bocadinho. Miguel Borges está envolvido no projeto Capela desde a sua génese, quando era docente no Conselho e coordenador do Departamento de Expressões. Passadas quase duas décadas, o atual presidente da autarquia destaca o envolvimento dos alunos com a tradição local e o surgimento de novas formas de interpretar a fé trazidas pelos mais novos. Na verdade, este projeto surge porque na minha família, a minha mulher e a família dela, há muitos anos que afeitavam uma capela, uma das capelas. E aquilo que nós íamos verificando, e claro, depois eu fui ajudando também, aquilo que nós íamos verificando, até na altura, era um afastamento dos jovens em relação a este tipo de projetos, e cada vez era um menor número de jovens, de crianças, que se interessavam por estes trabalhos. E foi daí que surgiu, na altura eu era o coordenador do Departamento de Expressões do agrupamento de escola, como professor, juntamente com outros colegas, que lançámos esta ideia deste projeto de Capela, uma forma de sensibilizar a juventude, de sensibilizar as crianças para aquilo que é muito deles, que é da sua terra, que é do seu conceito, e como tal era importante que eles desenvolvessem os seus trabalhos, e o facto de o estarem a fazer e de lançarmos este desafio, era uma forma também de eles sentirem a construção de algo que era deles, valorizando e com isto tudo dando-lhe a importância de vida para preservar e fazendo parte da sua vida, da sua história, da história da sua terra, da história do seu conceito. Dezoito anos passaram e este projeto, felizmente, que continua com algumas alterações, com algumas adaptações. Eu hoje verifico também, com muito agrado, também a introdução de novos elementos, ou seja, há aqui também as duas partes, uma é o projeto de preservação de algo que é nosso, que faz parte da nossa tradição, da nossa cultura, mas também o desenvolvimento artístico, ou seja, aproveitando esta tradição para também criar verdadeiras obras de árvore. Isto, quando assim é, é uma estreita ligação entre a comunidade educativa e a comunidade sarbolense e que interagem todas no mesmo sentido, da preservação, da valorização desta nossa tradição. A exposição, que houve no passado e o presente do Conselho, pode ser visitada até o próximo dia 30 de Abril.